Como não fazer um canal para o YouTube? Como não fazer um podcast? A gente precisa conversar sobre isso porque eu tenho bastante autoridade, já que eu sei muito bem como não fazer e inclusive eu coloco em prática tudo isso aqui no canal do YouTube. Primeiro, falta de conteúdo. Vários dias sem postar vídeo. Você não faz isso se você quer ter um canal de sucesso. Segundo, não escolhe um nicho. Não tem objetivo no seu canal. Ah, eu não falo sobre nenhum tema específico. Eu falo sobre um pouco de tudo e não falo de nada. Então a falta de um nicho, a falta de um tema, de um produto a se oferecer dentro deste canal, dentro de um podcast, do que seja. Terceiro, não investe em equipamentos. Não tem uma estrutura. Você vai se desfazendo pouco a pouco daquilo que tem. E aí você não tem um computador para fazer uma edição bacana e tal. Também é algo que não deve ser feito para ter um canal, para ter um podcast de sucesso. E aí você percebe que eu já entrei direto nas dicas, que eu já entrei direto nos tópicos. Porque esse vídeo não tem um roteiro. Então, esse podcast também não tem um roteiro. Ele é áudio, na verdade. Mas pode ser que eu transforme em vídeo, não sei. É tudo muito perdido, muito solto. Não ter um roteiro é um item fundamental para você não ter um canal de sucesso também. Eu nunca tive um roteiro neste canal. Tudo isso, aliado à falta de tempo, faz com que nós tenhamos um canal de absoluto fracasso. É disso que nós estamos falando. É isso que nós vamos abordar ao longo desse nosso bate-papo de hoje. Mas então, falando sério, por que eu resolvi gravar esse vídeo agora? Porque eu estava com uma sensação de que eu precisava urgentemente desabafar, conversar, falar, como eu fazia no nosso motovlog, no nosso humilde canal. Na época que eu pegava a moto, botava a câmera, ligava o microfone, saía pela rua filosofando, falando sobre coisas. Muitas vezes a minha audiência queria ver falar sobre a cidade, em que ruas eu estava passando, o que eu achava de morar em João Pessoa, como é que é a relação custo-benefício do local, se vale a pena, se tem bons estabelecimentos comerciais, se é boa para quem quer cuidar da saúde, se é boa para quem quer descansar, quem quer lazer, se é boa para quem quer trabalhar. As pessoas queriam saber disso, sobre a cidade. Mas eu estava passeando e só queria falar um pouco, desabafar, conversar, fazer da moto, fazer do banco da moto, o divã, com você sendo meu psicólogo, minha psicóloga. E no bate-papo daqui do nosso comentário, também poder alargar um pouco mais a minha convivência social. Às vezes tão limitada por falta de tempo, sem ir a festas, sem viajar. Esse era o mote do canal para mim. Era um canal, uma coisa muito pessoal, sempre foi, continua sendo. Isso também é algo que não é bem-vindo para quem quer fazer sucesso nas redes sociais, especialmente em canais de conteúdo no YouTube ou podcasts que também são propostos a conteúdo. Por que eu estou falando tudo isso hoje? Porque, primeiro, aquele ponto, desabafo, conversar, a necessidade iminente de fazer isso. Segundo, eu andei assistindo a algumas aulas de como fazer um canal de sucesso no YouTube. E aí, obviamente, eu vi o que eu já sabia, mas posto em palavras por especialistas, que eu estava fazendo tudo errado. Eu não criava roteiros, eu continuo sem criar. Eu não tenho uma regularidade nas postagens, eu continuo sem ter. Eu não tenho um nicho escolhido, eu não tenho um assunto específico, eu continuo sem ter. Tudo isso que eu já sabia que fazia de errado, foi colocado como coisas que são necessárias, ajustar para quem quer ter um canal de sucesso. E eu queria ter um canal de sucesso no YouTube, por reconhecimento, para ter pessoas parando na rua dizendo, ó, Johnny, João, não. Não, por isso não, porque eu fujo disso, na verdade. Mas porque eu preciso de dinheiro. E o YouTube seria uma fonte de renda que me colocaria essa possibilidade de ter dinheiro, independente do local onde eu estivesse. Eu posso produzir um vídeo para o YouTube, teoricamente, imagina, em qualquer lugar, né? Eu posso produzir um vídeo para o YouTube em qualquer cidade do Brasil ou do mundo e postar na rede social. Ela não é um endereço físico. Eu posso trabalhar para o YouTube de qualquer lugar. A menos que o meu trabalho no YouTube seja relativo a falar de uma cidade, como era quando eu falava de João Pessoa nas ruas em formato de motovlog. E do que até hoje, boa parte dos inscritos desse canal espera. Então veja que salada, que loucura, quão perdido eu estou, quão perdido eu estava, quão perdido eu continuo estando neste espaço, né? Para produzir um canal para o YouTube, para fazer um podcast, que é uma outra ideia que apenas reside em algum canto da minha cabeça, mas que eu nunca consegui colocar em prática. Na verdade, eu tenho muitas ideias. Eu passo vários dias, noites até, pensando em meios de fazer renda através da comunicação, sem estar preso a uma empresa de comunicação como eu estou hoje. Eu trabalho em duas rádios. Na verdade, eu estou preso a duas empresas, com contratos fixos, carteira de trabalho assinada, renda mensal. Sim, mas eu queria conquistar uma independência. Ser um comunicador na internet. Não é possível que nós tenhamos uma internet, um YouTube, um podcast, tanta coisa. empresa e a gente precisa ainda estar preso. Eu amo fazer rádio, eu amo trabalhar nas rádios onde eu trabalho, mas eu quero, para mim, essa independência. Porque um dia, não é para hoje, não é para amanhã, não é para semana que vem, não é um projeto iminente para agora, mas é uma necessidade que eu tenho de começar a construir agora, para o meu futuro, um espaço onde eu possa ter receita, onde eu possa falar o que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, e ter renda sem estar ligado a nenhuma empresa, nenhum grupo de comunicação. Eu ser o próprio comunicador, porque a internet possibilita isso. Eu não tenho um canal aqui no YouTube? Tenho! Você não está me ouvindo agora, ou me assistindo agora, num canal do YouTube? Sim, esse espaço é meu, né? E ainda existe a possibilidade de monetizá-lo, de faturar alguma grana com isso. Por que eu não consegui ainda? Então, muita coisa tem acontecido na minha vida. Eu fui pai, eu estou com um segundo filho em casa, segundo bebê, minha esposa deu à luz recentemente, e nós temos uma criança de dois anos, que eu abro o meu notebook, começo a gravar alguma coisa, e ela chega, papai, papai, papai! Eu entro no banheiro, vou fazer as minhas necessidades fisiológicas, ela bate a porta do banheiro, papai, papai, papai! A gente não consegue tempo para fazer absolutamente nada diferente. Então, acorda e é pai. Aí você almoça e vai trabalhar, aí você volta para casa e você é pai. Às vezes você está dormindo e acorda para ser pai. Você precisa estar cuidando da sua vida, das suas atividades, da sua saúde, visitas regulares ao médico. Eu que sou um cara diabético, preciso cuidar da saúde regularmente, mas agora eu tenho filhos e preciso levar filhos para vacinar, filhos para médico, consulta com pediatra, um, dois filhos agora. Tenho os problemas da minha esposa também, tenho a feira do mês, tenho isso, tenho aquilo, tenho um monte de coisa para fazer. Tenho carro para consertar e dar um problema, vai na oficina, vai ali, vem aqui, trabalha numa rádio, vai para outra, desce, corre. Não tem tempo para nada! E aí, no meio dessas coisas todas, também aparecem muitas despesas. Eu comecei a vender e eu vendi moto, que eu fazia motovlog com ela. E aí eu vendi equipamentos, vendi microfones, vendi mesa de áudio, vendi um monte de coisa que eu usava e eu estou só com o microfone portátil, emprestado de um colega. E aí eu digo, eu vou gravar alguma coisa, eu vou desabafar, eu vou conversar, vou fazer um podcast, vou fazer um negócio para o YouTube, não sei, eu vou conversar com a galera, eu vou fazer um áudio aqui, porque eu não tenho como fazer um vídeo agora. E depois eu vou pegar esse áudio, vou editar, colocar uma trilha, fazer alguma coisa e quem sabe começar a ideia de um podcast. Porque se todo mundo pode fazer um podcast, porque Johnny não pode. Então eu estou pensando em lançar o Johnny Pode, o podcast do Johnny, o podcast nosso, para conversar um pouco sobre a vida. Eu falo das minhas dificuldades, você fala das suas, você comenta, você dá like, você interage, quem sabe nós crescemos juntos aqui nesse espaço, eu inspiro você, você faz uma coisa parecida um dia e a gente começa a dar as mãos e sei lá, a gente vai construir coisas novas e independentes. Eu acho que essa é a nova era, é o que propõe esse período em que a internet existe. Na internet tem um site da Globo, tem. Na internet tem um site do João Rocha, tem. Pode ter um site seu também. Você pode ter o seu site, a sua página, o seu canal no YouTube. É muito democrático aqui. E talvez com um investimento muito pequeno, você consiga uma estrutura próxima do que um grande veículo de comunicação tem na internet. Porque a internet é um território assim, muito mais democrático, que possibilita você ter mais espaço. Não precisa ter os investimentos tradicionais que os meios de comunicação têm. Então eu como um cara da comunicação, do rádio, que quase migra para a televisão, só não foi porque venhamos e convenhamos, eu não tenho presença para a TV, né? Mas, um cara que é da comunicação, que vivencia os meios de comunicação tradicional e vê surgir a internet, ver crescer a internet, estando dentro dela e sem achar um norte, sem achar um caminho, um meio para chegar mais longe. Eu percebo que tem esse caminho, que existe uma forma de chegar mais longe. Eu vejo amigos que estão saindo do rádio, colegas conhecidos, que estão fluindo para a internet e passando a viver disso. E isso é fantástico, cara. Por que eu não consigo? Por que a gente não vai? Porque eu estou sem tempo hoje. Talvez seja a resposta mais específica, né? Eu estou fazendo as coisas erradas, sim, eu percebo que eu estou fazendo as coisas erradas para crescer com o canal, mas percebo também que eu tenho uma falta de tempo que é crucial para que as coisas não possam melhorar agora. Então, eu queria passar aqui para dizer isso a você. Dizer que eu estou procurando um nicho, dizer que eu estou procurando um motivo para existir esse canal, um motivo para fazê-lo crescer, dizer que me incomoda deitar toda noite sabendo que tem 4.200 pessoas que se inscreveram neste canal que um dia, no momento em que apertaram o botão inscrever, pode ser que agora tenha esquecido de mim, mas no dia que assistiram algum vídeo meu, disseram, opa, vou me inscrever no canal desse cara, apertaram o botão ali, se inscreveram, esperam algum conteúdo de mim, ou esperaram, né? Depois desistiram, porque hoje, sei lá, nem meio por cento dos inscritos assistem meus vídeos, mas um dia alguém se interessou, apertou um botãozinho lá, esperava alguma coisa de mim, e eu nunca entreguei. Eu quero entregar alguma coisa para você, e me incomoda isso, quero dizer isso, tá? Que todos os dias, noites, eu penso, eu vou trabalhar pensando nisso, incomodado com isso, quando eu tenho que cumprir meu horário, todos os dias eu tenho que estar ali naquela hora, voltar para casa na mesma hora também, fazer as coisas do mesmo jeito, mecanicamente, eu penso, puxa, hoje existe um meio de se ganhar dinheiro na internet, de fazer comunicação com prazer, de casa, de qualquer lugar, que eu posso viajar, que eu posso visitar meus parentes que moram em outros estados, e de lá produzir meus vídeos, e fazer as coisas acontecerem, e eu não estou fazendo, não estou conseguindo, isso está me incomodando. Você está entendendo o que é que eu estou colocando aqui, meu querido, minha querida, que me acompanha nesse bate-papo, que por enquanto é um monólogo, eu estou aqui só falando, mas como muito, mas ela chega e não deixa eu terminar de gravar, e aí eu amo ser pai também, daqui a pouquinho eu fecho aqui o notebook, saio do carro, do calor que está fazendo aqui dentro, volto para casa, depois eu vou pensar se vou editar isso ou não, se vou mandar para o ar ou não, mas eu vou continuar a priori sendo pai, que é o que eu gosto de fazer também, mas eu precisava dizer isso para você, eu tirei um tempinho, saí quase meia noite, vim na garagem, entrei dentro do carro, abri o notebook, pluguei o microfone, troquei essa ideia com você, estou aqui passando o maior calor, dentro do carro, porque se eu estivesse dentro de casa, nem isso eu teria tempo de fazer, porque a menininha estaria lá, querendo brincar com o papai, querendo conversar, perguntar alguma coisa, isso é mágico, é fantástico, mas é muito forte também, tem que estar preparado, grande abraço para você aí, obrigado pela audiência, até logo, a gente se fala, e aí, Legenda por Sônia Ruberti